Meu nome é Yuri Barreto, eu sou criador do Guia do Sotero Pobretano. O Sotero Pobretano é uma comunidade de pessoas apaixonadas por Salvador. Eu criei o projeto em 2012 como uma forma de viajar na própria cidade. Eu sempre gostei muito de viajar e eu pensei assim, rapaz, se tem um monte de turista que vem conhecer Salvador, por que eu não posso conhecer a cidade onde eu moro? E aí eu comecei a postar essas dicas e compartilhar essa minha rotina na cidade, explorando, conhecendo os bairros novos, conhecendo pontos turísticos que eu nunca tinha ido. E aí uma galera começou a se juntar e eu fico feliz hoje do Sotero ter influenciado outras pessoas a criar outras páginas em outros territórios de Salvador. Então assim, quando alguém chega para mim e fala assim, ah, eu também criei uma página, porque eu segui o Sotero e resolvi criar também aqui no meu bairro. Eu fico feliz da vida, não enxergo nunca como concorrência, eu acho que tem espaço para todo mundo. E eu acho que isso é um dos efeitos do bem. O Guia do Sotero Pobretano, o bem transforma. E aí E aí E aí E aí